Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre controle de temperatura. Pois é, por que falar de controle de temperatura? Porque ele é essencial para os cuidados com os alimentos, numa cozinha, para a manipulação dos alimentos, para a segurança dos alimentos. Sem controle de temperatura, a gente vai ter dificuldade de ter essa certeza de que o alimento está seguro para o consumidor. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Sabrina, Mari, Sinara, Andréa, Glaucia, Fênis, Jéssica, Helena, Flávia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Celeste, Gisele, Simayra. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas, viu? Vamos falar de controle de temperatura, então, gente? Me conta aqui primeiro de onde você é. Quero saber de que região do Brasil você está assistindo o nosso meio-dia. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, já deixa aqui nos comentários ou nessa bolinha aqui que tem um pontinho de interrogação, tá? Que eu leio a sua pergunta e te ajudo, tá bom? Fran, Bianca, Priscila, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Bom, controle de temperatura é essencial para que a gente possa controlar crescimento microbiano. Na verdade, o controle de temperatura é a nossa principal arma dentro de uma cozinha para controlar o crescimento microbiano. Claro que a gente também tem a higienização, treinamento da equipe, minimização de riscos de contaminação, mas a temperatura, ela é, assim, o nosso principal, realmente, controle para isso. Se a gente trabalha com alimentos perecíveis, que são os alimentos mais expostos à contaminação, a gente precisa ter esse controle sendo muito bem feito, tá? Olha aqui, de Soledade da Bahia, a Nutria Nineris do Salvador, da Bahia também, aí, ó, o pessoal da Bahia por aqui. A Vênis de Imperatriz, pessoal chegando, sejam bem-vindos, tá? Então, vamos falar de controle de temperatura. Nós temos dois tipos de alimentos dentro de uma cozinha. Nós temos os alimentos que precisam, né, de temperatura para se manterem conservados e para que a gente possa garantir a segurança desse alimento, né? E a gente tem os alimentos que, esses são os perecíveis, e nós temos os não perecíveis, que eles não precisam de um controle de temperatura tão rígido, tá? Opa! Claro que a gente vai manter esses alimentos bem armazenados, num local arejado, seco, para que a gente mantenha a qualidade e a segurança deles, mas a temperatura não é o principal fator de conservação desse alimento não perecível. Para os perecíveis, sim. Tanto alimentos que serão mantidos congelados como refrigerados. Tanto no armazenamento, que é aquele período em que a gente está aguardando a preparação, como na conservação, que após o alimento estar preparado, e ele vai ser ali conservado quente ou frio, enquanto ele vai estar aguardando o pedido do cliente, tá? E aí, a gente precisa ter controle de temperatura para que a gente possa garantir que esse alimento está numa faixa de temperatura de segurança, ou seja, tanto o quente como o frio, ele está numa temperatura que elimina ou retarda o crescimento microbiano e a gente vai poder, então, servir esse alimento com tranquilidade, sabendo que estamos controlando isso. E, gente, no dia a dia da cozinha, a gente sabe que é uma correria, a gente sabe que, principalmente na hora do atendimento, o processo tem que ser feito com agilidade, então, a equipe precisa ser treinada, precisa ser monitorada, supervisionada, orientada, apoiada para que eles consigam, no dia a dia, manter esse alimento realmente seguro em todas as etapas do processo. Não adianta eu receber esse alimento adequadamente, eu armazená-lo adequadamente, se na hora da preparação e do serviço, esse cuidado também não for tomado, né? E aí, a gente perde o controle, não consegue manter o alimento seguro na temperatura certa e a gente está oferecendo um alimento sem qualquer cuidado para o cliente, nesse sentido, tá? Então, primeiro nós temos que entender que, desde lá do recebimento, na verdade, desde a entrega, né? Desde que o alimento sai lá do fornecedor e vem até o estabelecimento do nosso cliente, ele precisa vir numa temperatura adequada. Se é um alimento congelado, ele precisa vir em temperaturas abaixo de 18 graus, ou menos 18 graus. Então, o caminhão do nosso fornecedor precisa manter esse alimento nessa temperatura. Ele tem que chegar no estabelecimento do cliente duro como pedra. E aí, a gente tem que aferir a temperatura nessa etapa, e aí, assim, a gente recebe. Tem que estar ali em torno dos menos 18, tá, gente? Menos 12, menos 18, para que a gente possa receber. Se tiver mais alta a temperatura do que isso, ou se tiver derretendo, descongelando, a gente não recebe, porque esse alimento não está mais seguro para armazenamento e preparação. Se é um alimento refrigerado, ele tem que chegar na temperatura abaixo dos 4 graus, para que a gente possa garantir que esse alimento realmente veio desde o fornecedor até o estabelecimento, numa cadeia de frio que conservou ele seguro. Recebemos, vamos armazenar, então. E lá nas câmaras frias, freezers, geladeiras, também temos que manter essa temperatura. Então, menos 18, abaixo dos 4, 5 graus ali para os refrigerados, tá? E aí, a gente vem, então, para a etapa de preparação. Na etapa de preparação, esse alimento tem que ser exposto numa temperatura ambiente só o tempo necessário para ele ser preparado. E após ele ser preparado, ele já tem que ser encaminhado ou para uma conservação a frio ou para uma conservação a quente. Então, por exemplo, uma carne foi descongelada com segurança, sob temperatura de refrigeração, vai ser, então, manipulada. Ela vai ser porcionada, temperada, né? Para aguardar, então, o momento de finalização, que é quando vai para uma fritadeira ou vai para uma frigideira ou para uma chapa para ser ali selada e servida. Nesse momento que ele está ali armazenado, aguardando a preparação, a finalização, ele tem que ser mantido em temperaturas de refrigeração. Então, eu tirei ele do descongelamento, manipulei, porcionei, limpei, cortei, fiz o que tinha que fazer, temperei. Agora ele já volta para a refrigeração de novo. Ou seja, ele ficou exposto o tempo mínimo possível em temperatura ambiente para essa preparação, mas ele já foi encaminhado para a refrigeração novamente. E aí, quando o cliente faz o pedido, a gente finaliza, então, na chapa, na frigideira, na fritadeira, o que for, para montar o prato do cliente. Ou a gente faz a preparação para expor esse produto no buffet. Ou ele vai para a churrasqueira, ou ele vai ser todos fritos e vai lá para a pista quente ser mantido aquecido. Então, a gente não quebra as cadeias de frio ou de calor para que esse alimento não fique numa temperatura, numa faixa de temperatura, que a gente chama de zona térmica de perigo, que é a faixa de temperatura em que esse alimento está exposto ao crescimento microbiano. Essa faixa vai ali dos 10 graus, a gente fala acima dos 5 já, né? Acima dos 5 graus, mas 10 graus, até os 60 graus, 59 graus. Acima dos 60, a gente já consegue ter uma eliminação de micro-organismos. Abaixo dos 4 graus, 5 graus, a gente tem um retalho no crescimento microbiano. Então, essa zona térmica, essa faixa, dos 5 graus até os 59 graus, é uma faixa de crescimento mais acelerado dos micro-organismos. Então, a gente tem que evitar que o alimento fique nessa faixa de temperatura. Certo? A gente vai usar os termômetros para isso. E aí, na quinta-feira, eu quero falar com vocês sobre o uso dos termômetros, tá? Ah, Maiara, eu tenho que ter os dois? Tenho que ter só um? Posso usar esse para tudo? Posso usar esse aqui? Então, eu vou explicar como que funciona o uso dos termômetros para você saber usar os termômetros no seu dia a dia, tá? E aí, gente, na hora do... Se é um produto servido quente, ele tem que estar exposto acima dos 60 graus. Pausou aqui para mim. E se é um produto frio, ele tem que ser servido abaixo dos 4, 5 graus, tá? Essas são as temperaturas mais seguras. Geralmente, um alimento, quando está exposto, ele fica ali duas, três horas exposto, né? Claro que alguns acabam e aí os funcionários vão repondo. Mas quando é um produto que começa e termina no equipamento, ali na pista fria ou na pista quente, né? Ele fica o tempo inteiro ali exposto, ele tem que ser mantido na temperatura correta. Então, ele tem que estar... O equipamento precisa garantir que esse produto ficou exposto na temperatura abaixo dos 5 graus ou acima dos 60 graus, certo? Então, é importante a gente entender essas temperaturas e a gente manter um controle de temperatura no estabelecimento. Então, controle no recebimento, no armazenamento, durante o preparo, durante a exposição, que é realmente aferir a temperatura, registrar em planilha, fazer alguma medida corretiva se for necessário, se o alimento ficou exposto na temperatura errada, pra que a gente garanta pro consumidor que o estabelecimento, ele tem uma rotina de controle de temperatura que garante que os cuidados foram tomados pra que esse alimento seja mantido seguro em todas as etapas do processo. Larissa, eu vou falar sobre isso na quinta-feira, tá? No nosso próximo meio de consultoria, tá bom? Aí eu vou mostrar os termômetros, como que usa e vou dar exemplos pra vocês, tá bom? Então, eu preciso ter essa consciência de ensinar à equipe que em todas as etapas do processo o controle de temperatura, ele é essencial pra gente garantir a segurança da matéria-prima e a qualidade da matéria-prima também, né? A temperatura, ela garante que a matéria-prima seja mantida bem conservada, que ela não foi exposta a nenhuma situação não só de crescimento microbiano, mas de ação enzimática. Quando a gente, por exemplo, compra uma carne e a gente deixa em cima da pia, essa carne, ela vai ter mudança de cor, mudança de cheiro, ela vai ficar pegajosa. Por quê? Porque a gente tá tendo ali tanto a ação de micro-organismos deteriorantes como de enzimas que degradam o alimento, enzimas que fazem parte do próprio alimento e que quando estão expostas a uma temperatura favorável, elas têm a sua ação, né? Por exemplo, quando a gente corta uma maçã, ela não começa a escurecer? Esse escurecimento da maçã é uma ação das próprias enzimas da maçã que são ativadas quando a gente corta a maçã e expõe ela numa temperatura favorável pra essa ação enzimática. A carne também acontece isso. E aí, se eu não pego essa carne e coloco na geladeira onde a gente vai desfavorecer essa ação do crescimento microbiano e das enzimas, eu vou ter uma carne estragando, né? Então, eu vou manter a carne numa temperatura onde a sua qualidade, a sua segurança vão ser mantidas por mais tempo. Tanto pra segurança do consumidor como mais tempo de uso dessa própria matéria-prima pro estabelecimento, certo? Então, é importante que a gente entenda sobre isso pra que a gente possa tomar as melhores medidas, né? De preventivas e corretivas pra que as matérias-primas sejam bem conservadas, sejam mantidas seguras e o consumidor possa apreciar uma matéria-prima que foi controlada durante todas as etapas do processo e o estabelecimento poder ter essa credibilidade de oferecer pros seus clientes alimentos seguros e de qualidade porque ele tem uma equipe treinada, uma equipe supervisionada que faz um bom trabalho desde o recebimento até a exposição do alimento ao consumo, certo? Então, o controle de temperatura é uma das maiores ferramentas que nós temos pra garantir qualidade e segurança dos alimentos ali no serviço de alimentação. Claro que a gente também trabalha com higiene, a gente também trabalha com treinamento pra equipe, a gente também trabalha com outros cuidados ali de minimização de risco de contaminação em cada uma dessas etapas do processo, mas temperatura é uma das mais importantes. Principalmente quando se trata de micro-organismo que é um ser que a gente não vê, né? E que ele precisa de alguns fatores favoráveis pro seu crescimento, a temperatura é um deles. Quando a gente torna o ambiente desconfortável pro micro-organismo, ele tem dificuldade de se desenvolver. E é aí que a gente ganha dele, porque apesar de a gente não ver, a gente consegue impedir esse crescimento, essa proliferação. Certo? Espero que eu te ajudava. Se ficou com qualquer dúvida sobre esse assunto, é só me chamar aqui no Diret, que eu tô aqui pra te ajudar, pra te orientar, pra caminhar do seu lado e te preparar pra atuar como consultor em serviços de alimentação. A gente se vê, então, quinta-feira no meio de consultoria pra gente falar, então, sobre o uso dos termômetros, tá? Te vejo lá. Até a próxima.